Olá pessoal, eu sou o Calisto e hoje venho trazendo para vocês tutoriais da Loop Station Boys RC505. Primeiramente, inscrevam-se no canal e sigam-me nas redes sociais. Calisto Loop, esse é o nome. Calisto, o que é Loop Station? Loop Station é, de modo geral, um equipamento de gravação de pequenos trechos musicais para serem reproduzidos em seguida, permitindo assim que o músico execute seus instrumentos somando sons previamente gravados. Vou fazer uma demonstração simples aqui para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Basicamente é isso E gravando faixa por faixa Quando você ver a música já está pronta Porém, na Bose RC505 Podemos adicionar vários tipos de efeitos Para modificar o que a gente reproduz aqui no microfone Ou com instrumentos de entrada ou saída Ao todo, são 21 efeitos de entrada E 25 efeitos de saída No caso, efeito de entrada, input fx Efeito de saída, track fx Todos os efeitos estarão na descrição do vídeo No caso aqui também, eu queria mostrar o layout da Loop Station para vocês Esse aqui é o nível de entrada de microfone Quando ele é utilizado na entrada de microfone mesmo Mas eu uso aqui na entrada do input Porque eu não tenho cabo Esse aqui é o nível de saída do som da Loop Station Aqui é onde gravo o loop 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1 Aqui para Apertando duas vezes Apago Aqui nós temos o acompanhamento No caso, o som Que você pode ouvir somente no seu ouvido Ou deixar para as pessoas ouvirem também Para você ter o tempo da música E fazer o loop todo certinho Tem vários estilos de som Também aqui você pode modificar os tempos E aqui também Eu queria mostrar Uma forma de fazer Como que funciona aqui O botão de loopar mesmo Quando ele estava em vermelho Ele só estava gravando Quando ele está em amarelo É o overdub No caso é você gravar em cima de gravação Tem o botão 1 do redor Que você pode utilizar Para apagar a última faixa Que você criou por cima E aqui você pausa Aqui também temos Vários tipos de efeito de saída Eles são muito interessantes Pode botar para repetir E aí Tchau 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 Então essa foi a primeira aula Queria só mostrar pra vocês como é o layout e a introdução Lembre-se de se inscrever no canal Calisto Loop, Instagram, SoundCloud, Twitter Tamo aí